E aí galerinha, aqui é o Gado de React trazendo mais um React pra você E hoje é o canal parceria, aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também viu Então, bora pro React E aí E aí E aí E aí E aí Tome a decisão De ser um Shinigami Dentro do Goten 3 Uma missão Alto escalão Se quer então me chame De capitão 3º esquadrão Mesmo que você seja o guardião Você não tá aqui pra abrir o portão Então você é o tal Ichigo Kurosaki Stick X on Impalação Você é posto pra fora Mas te garanto Que nos reveremos outra hora Ataque dos Ryoka A situação piora Ora quem diria Zen foi morto e agora E não fiz ideia Iniciou ao nosso plano E te sugar E eu fico com os olhos da mão Capitão não terei escolhas Vão parar lá Nessa luta não irei subestimar O que quer que eu salve a sua vida? Quer que eu mate os guardas Pra que você sobreviva O que eu não faria Pra ajudar uma velha amiga? Se achar que eu tô brincando Saiba que é tudo mentira Tudo aqui aconteceu Como tinha que ser Veja o ser em take E a gente manipulou Tudo foi feito com a intenção De obter poder Agora a izin tem Em passe eu rogui Okawa A central 46 todos mortos Vejam a pilha de corpos Tudo correu do nosso voto Adeus sanguíno Adeus sanguíno Adeus sanguíno Até logo Seu peito hoje eu faço Que litimaram O plano da chave real Vai se tornar entre real E pro estágio final Vamos para a cara cura Nos vencer é irreal Esse poder surreal Se ninguém me esconde Espadas então que comece a lutar Quanto tempo não lutamos É de Gokuro Saque sua espada E me enfrente em um combate É só uma criança Pra cá não passar de um covarte Agora cita a minha banda Itamishini Noyari O ponto fraco da sua espada Eu sei bem Eu não pretendia te matar Com esse ataque Único que pode matar O capitão Aizen Kurusi Itamishini Noyari Você vai morrer As empresas em si Minha traição Minha banca E não é somente Contração e retração Você vai sofrer Essa é minha real missão Vai morrer como queira Com buraco no coração Achei que conseguiria Te matar só Eu fiz de tudo Mas não consegui Ganhar a luta Só que eu não esperava Pelo pior Te fiz chorar de novo Hanguiku Hanguiku desculpa Que bom que você chegou Itiguaizen Não morreu Evoluiu E continua vivo Agora esses si São os olhos De um vencedor Posso morrer em paz E deixar o resto contigo Como uma cobra Cita a frieza Dentro do meu olhar O Deus da morte Sua vida vai tirar Vamos lá X ou ataque Pra matar Como uma cobra Vou rastejando e te mato X ou stick Que até acerta meu alto Um buraco no seu peito Hoje eu passo Quero intimar Tchau